Fala rapaziada, notícia bombástica aí, diretamente da CBF. No jogo aí do próximo domingo do Cruzeiro contra o Botafogo, ele promete ser um espetáculo não apenas para os torcedores que vão estar assistindo, mas também para os membros da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. De acordo com a entidade, cada clube terá o privilégio de ter pelo menos um jogo em sua casa analisado pelo staff do Dorival. O Botafogo, no entanto, é uma exceção, já que a Comissão já observou de perto duas batalhas épocas do Glorioso pela Libertadores. E quem são esses membros da elite que estarão atentos às movimentações no Mineirão? Nada menos do que uma equipe repleta de estrelas do futebol brasileiro, além do renomado Dorival Júnior, tendo a presença ilustre do Rodrigo Caetano, o mago das contratações, o Cicero Souza, o estrategista implacável, e uma legião de especialistas, incluindo analistas de desempenho, assistentes e preparadores físicos de renome. Mas o suspense não termina por aqui, rapaziada. A seleção brasileira estará se preparando para os amistosos cruciais contra o México e Estados Unidos no início de junho, antes do tão esperado início da Copa da América, que está marcada para o dia 20 de junho nos Estados Unidos. Será que os talentos do campo podem impressionar e garantir o lugar na seleção? A ansiedade está no ar, a emoção é palpável, enquanto o Botafogo se prepara para tentar escrever mais um capítulo dentro da sua história lendária. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Até a próxima vez aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pra cima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.